Amigos do Portal JC24 Horas, bom dia! Manhã do dia 2 de janeiro, 6 horas e 32 minutos. Hoje o primeiro dia útil do ano. Ontem feriado, o pessoal curtindo ainda a ressaca do Ribeirão. E hoje, hora de pegar na arada. Agora, nos pronunciamentos, o presidente da república e o governador Elton Dias falaram, destacaram, muito a questão da segurança. E a gente espera que a coisa vá além do discurso. Porque a gente sabe que não está muito boa a realidade. Meu amigo Igor James, o que a gente viu nos últimos anos foi uma inversão total de valores, com a criação de leis e alguns projetos que, graças a Deus, não foram aprovados, onde dificultavam as prisões e facilitavam as solturas, dificultavam os trabalhos da polícia, facilitando, dando asa à saúde dos meliantes. De maneira que a coisa foi piorando, chegando ao estado que nós estamos aqui. O presidente Bolsonaro é a grande novidade. Gira em torno dele uma grande expectativa, que a gente espera que não seja frustrada. Mas o governador Wellington já vem de vários mandatos. Já vem de vários mandatos. Tomara que ele se embale no discurso e nas ações do presidente e realmente promove essas mudanças. Porque, na nossa modéstia de opinião, o que aconteceu nos últimos anos, principalmente aqui no Piauí, não foi lá muita vantagem. Vou citar uns exemplos e não sei se vocês vão concordar. Quem não concordar, me convença que eu estou errado, que eu vou ficar muito feliz pelo aprendizado. O básico, no segurança pública, além da questão de valorização salarial dos profissionais, é a questão do efetivo. É interessante investir em viatura, armamento, munição, tecnologia. Mas, até hoje, eu não conheço uma viatura que funcione por controle remoto. Eu não conheço uma arma que funcione sem a mão do homem. Portanto, efetivo é a base de uma corporação que vai promover a segurança pública. E o que nós vimos aqui no Piauí? Várias ações chamadas de engendros, engendros, de orégas, como dizia a minha saudade das dores, como, por exemplo, primeiro, inventaram de comprar a folga do PM, ou seja, o militar, que antigamente só folgava 24 horas, depois, com muita luta, conseguiram humanizar a carga de trabalho, dando a folga de 72 horas, diminuindo a quantidade de homens na rua, consequentemente, e, por conta disso, para, como forma de remendo, comprar a folga do policial militar. O seu militar trabalhava um dia, no dia da folga dele, se ele quisesse trabalhar, teria um prolabore adicional por conta disso. O que foi que aconteceu? Começou pagado, também, por fim, começou a enrolar. Os PMs trabalhavam e não recebiam. Eu não sei como é que está hoje, mas que teve muita enrolada, teve. Depois, inventaram de pegar PMs da reserva. Olha, pelo amor de Deus. O cabo é que passou 30 anos dizer que está com a mesma energia de quando começou. Isso é conversa fiada. É desrespeitar a ampulheta do tempo. É desrespeitar o implacável tempo. É desconhecer a sua realidade. Mas aí disseram, não, mas esse PM da reserva, que vai votar para ativa, vai ficar no administrativo. Sim, o administrativo também não tem a ocorrência, não. O cabo não usa farda, não sai fardado. Está livre total? Isso tudo para justificar a pouca inclusão de policiais militares. Houve também o SAVE, que era o Serviço Auxiliar Voluntário. O pessoal que era contratado por um tempo determinado para ficar na parte administrativa para que os PMs da administrativa fossem para a rua. Funcionou? Funcionou não, porque o que nós vimos foi o pessoal do SAVE trabalhando com o mesmo pessoal da administração. Ou seja, engendros, remendros que resultaram em coisa nenhuma. A gente espera que daqui por diante a coisa saia do discurso e vá para a realidade. Outra, só para a gente concluir aqui. Eu sei que não vai me ouvir, mas se você compartilhar fica mais fácil. Secretário Fábio Abreu, Papá Brasília, o pessoal que votou no senhor foi para lhe ver lá. O senhor foi eleito no primeiro mandato, só pisou em Brasília três vezes por três motivos distintos, três votações, em seguida votou, votou e voltou, mas dessa vez faça o contrário. Respeito o voto que lhe deram, porque eu tenho certeza que não votaram em secretário, votaram em deputado. vá para defender os interesses da corporação, da tropa, dos policiais, da segurança pública, porque para ser secretário, governador com a candidatura, ele escolhe uma pessoa. Para ser deputado, é para esses milhares de votos do povo. Então, respeite a matemática, respeite a quantidade de votos, e consulte seus eleitores, e vá por eles, que se for por eles, o senhor vai para Brasília, e não vai ficar em secretaria. Bom, fim de papo, pessoal, muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho, meu amigo Carreira, Munda Santos, meu amigo Vicente Carlos, meu amigo Assi Pacheco, e nossos amigos internautas, Igor Jame, já falamos, meu amigo Nedina, Luan, enfim, todos que acompanham o nosso trabalho, agradecer pelo apoio do Vídeo Exúlio, não vamos se cansar de fazer isso. Estamos na luta em 2019, dessa vez, mais fortalecidos por vocês, e acima de tudo, por Deus, pela fé inabalável que temos dele. Fim de papo, pegar no arado, bola para frente. Portal JC, 24 horas com você.